No vídeo de hoje eu vou te mostrar os 10 erros que todo mundo comete ao jogar CSGO. Então caso tenha gostado da ideia desse vídeo, peço que deixe o like no vídeo, se inscreva aqui embaixo no canal, estamos sumados 200 inscritos. Não esqueça de deixar um comentário, pois isso me ajuda muito, principalmente no engajamento, fazendo assim com que o YouTube recomende mais aqui os vídeos do canal. E que com essas dicas que eu trago aqui pra vocês, que eu possa ajudar mais pessoas e assim consequentemente ajudar a comunidade a que queira aprender e jogar CSGO. E principalmente pra quem quer aprender a jogar CSGO e não sabe quem é novo, quem é novato no jogo, aprender e não cometer esses erros que eu vou trazer aqui no vídeo pra vocês, certo? Então é muito importante que vocês compartilhem esse vídeo também para seus amigos. Então chega mais de rolação e bora pro vídeo? Vem comigo porque o conteúdo tá sensacional. Então galera, passando aqui pro primeiro erro que todo mundo comente, é a comunicação. E nesse exemplo específico nada mais era menos que o professor pode explicar pra vocês a como vocês devem se comunicar da maneira correta aqui no CSGO. Uma coisa que acontecia bastante e era uma das dicas que eu mais dava pra galera na Games Academy antes, quando o pessoal conseguia jogar mix, essas coisas lá nos jogos com a gente. Por exemplo, o cara te deu uma bala cagada, meu velho, você tava ali marcando rampa na vertigo, você pegou o cara de lado, meu, você começou a dar um spray no cara, de repente o cara pegou, plau, virou e te deu uma bala cagada. Você pega e antes de comunicar o que tá acontecendo na sua tela, né? Ou um cara rampa e tal, você já fala, meu Deus, o cara me deu um HS. Um rampa. Cagou, nossa senhora, que cagada desse cara. Um rampa. Então entra muito na comunicação isso também, sabe? Então você tem que evitar, acho que esse assunto é mais pra comunicação, mas ele tem um pouco a ver com a frustração também. A frustração pode ser também, tipo, seu parceiro fez uma flash pra você, Você apareceu, os caras não estavam cegos, você morreu. Aí você pega e fala, meu, os caras não estavam cegos, puta que pariu, você errou a flash 2 rampa. E esse erro, galera, eu vejo a maioria das pessoas cometendo sobre a comunicação, como vocês puderam ver onde o Fallen explicou. A comunicação vem em primeiro lugar, é sempre muito importante. De onde vem o inimigo, como você morreu, em que situação de jogo o inimigo estava, se ele tava miado, se ele não estava, o que ele estava fazendo, pra onde ele estava indo. Então sempre vale muito a pena comunicar isso. Em vez de falar, ai meu Deus, eu morri, aí pra depois passar cal, como o professor explicou no vídeo. Então galera, aqui passando pra dentro do jogo, essa segunda dica que eu vou passar aqui, é pra vocês também, é muito importante também, principalmente com granadas. Então já embalando aqui, a segunda dica que eu passo pra vocês, é a importância de saber usar as granadas. Vamos por exemplo aqui, por exemplo aqui o meu time marcou o rush B no shield, né? Então vem até a escadinha aqui, sem barulho, vem aqui e passou. Beleza. Aí a gente combina de bangar, por exemplo, 1 e 35 aí, prepara as smokes, só que 1, smoka primeiro. Aí já começa, cavalaria, sabe? Não espera nem chegar até aqui pra dar o máximo de contato possível. Simplesmente já chega smokando, bangando, tá ligado? Aí sempre tem o que, ó, pede pra ir no shield, daí vai até aqui, não sabe até o timing de ir no shield, né? Porque aqui, ó, vocês podem ir tranquilos. Até aqui, ó, até a metade desse escado aqui. E apertou shift. Porque daí eles não escutam mais. Mas a medida que tu passa aqui, ó, por exemplo, ó, aqui o ali já tá ali avançado, então a gente te escuta, né? Então, ó, já sai bangando, sai bangando o time aqui, ó, banga o tapete todo errado na hora de entrar. Mano, fica uma confusão inteira. Molotov ali, o tapete tudo. E um erro também fatal, mano, é que eu vejo na hora de apagar a Molotov. Então todo mundo que vem, por exemplo, ali, tá com a Molotov ali no final dela, né? Então sempre apaga, assim, ó, de lado, deixando uma boa parte da Molotov ali ainda presente. Então sempre quando você for apagar a Molotov, procure apagar no centro dela. Que daí não terá chance de ficar dos lados, nem atrapalhar o time dessa mesma maneira, certo? E o terceiro erro que eu vejo todo mundo fazendo é não pedir jogada pro seu time. Como assim? Um exemplo aqui da Mirage é, por exemplo, não pedir flash pros nossos companheiros de equipe. Por exemplo, assim, ó, amarelo, quer bang janela? Aí tu vai lá e faz, ó, bang janela. Ó, oferecer jogadas pro seu time. Isso é uma coisa muito importante, que eu aconselho que vale muito a pena também pra vocês. Então você vai e smoke a janela ali, por exemplo, tá smokeada. O roxo do seu time tá ali parado, sem fazer nada de bobeira. Então por que você não pode dar qualidade pro seu time que ele merece, dando uma flash pro cara? Tipo assim, ó. Então, ó, por exemplo, avisa, ó, bang é amarelo. Então a flash estourou, o cara já pega e abre aqui, da maciota, tá ligado? Abre jungle. Isso aqui você ganha muito round, principalmente pra você, ó. O da janela, como tava smokeado, o da janela costuma rodar pra liga. Então não custa você pegar e fazer uma flashzinha, tá ligado? Jogou. Cai dentro dela, mano. É tranquilo, essa flash vale muito a pena. E essa situação de jogo funciona em oportunos mapas, em oportunas jogadas, o que vale muito a pena. Por exemplo, eu tô na janela, né? Eu sou o roxo, o amarelo tá ali na janela. Então, ó, banguei meio amarelo, pode abrir. E eu aconselho também a vocês, principalmente, fazer esse tipo de jogada, porque vale muito a pena. E eu aconselho demais pra vocês aqui. Passando aqui para o nosso quarto erro, é fazer eco no momento certo. Comprar no momento e no round correto. Como vocês podem tá vendo, assim, ó. Não sai antes pistols. Eu costumo comprar colete, que, ó. Vale muito a pena comprar o colete 1, por exemplo. E se, por acaso, a gente perder o round de CT, se a gente não matar ninguém, a gente fica com 2.000 no banco. Então, não vale a pena você simplesmente chegar, comprar colete 2, Eagle e uma HE, por exemplo. Que daí totaliza os 2.000. Não vale a pena. Porque, pensa, os caras vão tá de Mach 10. Vamos supor que isso aqui é uma Mach 10, né? Os caras vão tá de Mach 10 e vão te sentar a bala e você tá de Eagle. Então, mano, você só vai dar dinheiro pra eles. E vai ser muito difícil vocês ganharem um round. Claro que há momentos inoportunos, né? Como, por exemplo. E, por exemplo, se eu tiver 2.600 e eu posso comprar, você pode comprar, eu aconselho a vocês a comprar até 2.000. Que daí é uma média bacana. E no round seguinte, vocês podem comprar colete 2 e M4 a 1 com uma flash, uma HE, por exemplo. Então, eu aconselho também demais a vocês a prestar atenção nas economias e que vale muito a pena também a vocês. E essa mesma função de saber fazer eco funciona de terrorista também. Então, já vamos embalando aqui, pessoal. A nossa quinta dica é saber comprar na hora certa. Por exemplo, assim, ó. Se a gente tem 3.700 no bolso, por exemplo. Será que vale a pena comprar uma K no segundo round? Depende muito. Às vezes eu gosto de comprar uma Kzinha, principalmente se eu tô confiante, né? Vale muito a pena. O que eu não aconselho é vocês a jogar sozinho. Por exemplo, aqui, ó. O time inteiro comprou o MAC-10, sei lá, ump, tanto faz. Nesse caso, eu prefiro comprar o MAC-10. Então, por exemplo, ó. Vem, é mais 3 aqui no bombe B de MAC-10. É rush total, banga aqui, mais banga aqui, faz tudo. Mano, aqui, ó. É um rush local B. Aí você se depara com a janela que não está quebrada. Então, já vale ficar muito a pena. Mas daí, o problema é. Se aqui, se tem um, a única pessoa de AK aqui na caverna, marcando, por exemplo, aqui, ó, desse pixel. É muito forte, que ninguém entra mirado. Ou quase ninguém. Então, é um pixel muito forte que vale a pena você ficar. Porém, se rushar todo mundo, é muito difícil controlar o spray e matar todo mundo, né? Então, mano, vocês vão simplesmente entregar o MAC para os caras. Sendo assim, vocês ganham um round lá do outro lado. Porém, vocês vão ter... Porém, a equipe inimiga vai ter uma AK no terceiro round. E que pode fazer total diferença. Porque vão ter 4 M4s, né? E uma AK-47. Essa AK-47 pode fazer um estrago no game. Então, cuidado na arma que vocês compram, tá certo? Então, agora, rapaziada, passando aqui para a nossa sexta dica. É saber rushar na hora certa. Como vocês podem estar vendo aqui, ó. Eu estou de CT, eu troquei de equipe, né? Então, como vocês podem estar vendo. Nessa situação de jogo aqui, eu vou imaginar que não tem ninguém na B. Porque a nossa equipe estava falando muito A, muito A, não sei o quê. Então, assim, eu simplesmente rusho de costa, faca na mão, pá. Só que a rapaziada, ele costuma cometer o erro 1, que eu expliquei. Falar a cal certa, por exemplo. Ah, está todo mundo aqui. Só que não viu 3 ou 4. E esse 1 pode estar aqui, marotado com a C4. Aí, nesse caso, você vem... Ah, está todo mundo lá? Vem de faca na mão. E faz o seguinte, ó. O terrorista que está aqui, ele senta a bala em ti e já passa a cal. Vem B, vem B que é minha. Por quê? Como ele sabe dessa cal? Porque tu é o único que rushou aqui. Se tu é o cara que rushou, é porque não vai ter ninguém. O time teu rodou e disse que era tudo A. E você está vindo costa igual o bobo de faca na mão, por exemplo. Então, o cara matou. É só comer mercado, comer pelo bomb. E pode ganhar muito espaço aqui, ó. Por exemplo, ficar nessa posição que é muito forte, ó. Você escuta o cara vindo e abre bem na hora. E que vale muito a pena. Então, a dica aqui é pra vocês. Cuidado sempre na hora de rushar. E rushe com sabedoria. E agora, galera, passando aqui pra nossa sétima dica. É saber strafar vários tipos de strafe. E pegar uma informação essencial pra vocês. Por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, peguei esse spawn. Eu jogo o meio. Eu vou vir de AW aqui no meio. Pá, começou o round. Eu peço pra um do time que joga na B quebrar ali. Por exemplo, eu venho aqui. Só que assim, se eu der a cara... O cara já vai estar aqui. Se ele pegar um spawn, é melhor que o meu, né? O cara já vai estar aqui. E eu vou morrer, né? Com certeza. Então, uma dica que eu dou pra vocês. Por exemplo, o nosso erro 3 que a gente cometeu, né? Como vocês podem ver. Oferecer flash. O amarelo bangou meio. Então, ó. Bangou meio. Aí eu peço pra abrir, ó. Na hora que ele banga, vocês abrem, ó. Não viu nada. Agora ele... Ó, como tu deu o tiro, ele simplesmente pode ter repicado nessa hora. Então, uma boa é fazer uma flash tabelada ali, ó. E abrir de novo. Se der o tiro, corre atrás. Uma smoke on-way, ó. Ficou aqui nessa ponta. Agachou. Mirou na ponta dessa janela. Vai fazer uma on-wayzinha aqui, ó. Dá pra ver dos dois lados da janela. Só cuidado porque é um pouco manjado desse lado. Então, ó. É um tipo... É uma jogada inoportuna. Pode ser feito. Mas que tem que ter muito cuidado. Então, o nosso erro é não saber estreifar. Por exemplo, aqui, ó. Você pode... Você chega aqui abrindo direto todo torto. A mira lá em cima, tá ligado? Vem todo torto, assim, ó. Mano, não saber estreifar. Não saber fazer jogadas. Por exemplo, ó. Chega no meio aqui, ó. Brinca com o cara. Faz ele errar o tiro pra você repicar e matar. Mano, é uma jogada muito boa. Só cuidado pra você não ser varado, né? Então, ó. Uma boa é estreifar de AWP, tá ligado, ó. Aparece a ponta da arma, ó. Pra nós aqui tá normal. Mas pra ele aparece a ponta da arma, tá ligado? Então, mano. É saber estreifar, tá ligado, ó. Tem vários tipos, ó. Estraife com a ponta da arma. Dá pra beitar jogando a USP. Ah, então. Mano, vale muito a pena, ó. Você estreifar do strafe padrão, ó. Bracinho. Sem ver o cara. Mas daí tu faz ele errar o tiro sabendo que ele tá ali. Então, ó. Strafe. Tem o strafe aéreo também. Que nesse caso não funcionou muito bem. Uma outra maneira de pegar informação aqui no palácio, ó. É vindo simplesmente aqui, assim. E dá pra ver ele lá, ó. Na ponta. Típica jogada padrão, mas que vale muito a pena pra você. Porque se ele não tiver um reflexo muito bom, mano. Vale muito a pena, ó. Você pega o... Você pega a informação do cara. Do que simplesmente vir aqui e chegar e tal, né. Então, é uma jogada muito oportuna em diferentes situações de jogo. Tanto terrorista quanto a contra-terrorista. Por exemplo, na cabecinha, ó. Você não vai abrir assim direto, pá. A menos que você saiba que o cara tá liga, né. Então, ó. Cuidado. Sempre strafe. Primeiro pá de ângulo, né. Faz ele arranhar o tiro. Sempre caco mata. Ó. Strafe cabecinha. Bracinho, bracinho. Strafe aéreo. Então, mano. Vale muito a pena, né. Então, cuidado com esses erros aí que você comete. Então, nosso oitavo erro que todo mundo comete aqui no CSGO. É saber o timing da C4 de explosão dela. Por exemplo, aqui, ó. Quando você planta a bomba. Você vai ter... Ó. Nesse caso. Você vai ter 40 segundos até ela explodir. Então, eu aconselho a vocês, ó. Saber o timing desse tempo. Por exemplo, ó. Falta 40 segundos. 35, mais ou menos. 34. Então, por exemplo. Se caso você sabe que o time não tem kit. Você não precisa ir muito rápido de usar a bomba. Por exemplo, um erro que eu vejo muitas gente fazendo. É vendo que a bomba tá plantada. O cara clica e você vai insta na bomba. Você não espera. Você sabe que tem 5 segundos até ele desarmar a bomba. Com kit, né. Obviamente. Então, mano. Espera. 4, 3. No terceiro segundo você abre. No strafe, obviamente. Então, ó. Ele tá desarmando. Tem 3 segundos pra bomba explodir. Então, o cara acabou de começar a defusar. Você simplesmente não vai chegar abrindo, dando a cara, assim. Mano, principalmente assim, ó. Todo reto, sabe? Mano, você tem todo o tempo do mundo. Por exemplo, 5. Você memoriza o tempo que ele começou. Ó. Ele começou a defusar agora. 5, 4, 3, 2. No 3 pra 2 segundos você pode abrir, ó. No strafe, no strafe. Você vai memorizar o tempo que ele está defusando. E de acordo com o tempo. Vai strafando, vai strafando. Mata ele desarmando. Que vale muito a pena também, ó. Pra vocês. E nesse caso, se você tiver uma granada, por exemplo, pós plant. Joga uma molotov. Joga HE. Faz tudo pra tentar impedir o plant. Então, use as bombas ao seu favor. Por exemplo. Vale muito a pena que eu bangar aqui, retão mesmo. E eu creio que o cara vai tá cego, mané. Essa bang, aleluia, é muito boa. Simplesmente chega o bangão. E abre junto com ele. É muito bom. Né, então? Então, use as granadas ao seu favor. Então, rapaziada. Passando por o nosso décimo e último erro que todo mundo comete ao jogar SSGO. Saber valorizar a vantagem que o nosso time tem. Ou, por exemplo. O bomba está dominado. A gente acabou de plantar a bomba aqui. Nesse caso, ó. O bomba tá dominado. Tá todo desmocado aqui nesse caso. Ah, ah. O bomba é de vocês. A maioria dos erros que vocês cometem é não valorizar a vantagem. Por exemplo. Ó, aqui é da cara. O tempo é de vocês. Mas vocês querem dar cara. Ou vocês querem rushar. Ou vocês querem pegar kill. Só que aí que você acaba se complicando. Porque se o cara te mata aqui. Mano, é menos um pro clutch. É menos um pro round. Menos um pra defender o bomba. Então, muito cuidado com isso. Então, saiba valorizar a vantagem que o seu time tem em relação aos inimigos. Então, é só valorizar a vantagem que você tem durante esses 40 segundos de bomba plantada. E aí, galera. Gostaram do vídeo de hoje? Eu espero de coração que eu tenha te ajudado e que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Então, é isso. Vou ficando por aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.